Se eu sou rebelde, mãe, e te faço zangar Peço desculpa, quero ver-te sorrir E aqui vou repetir que é minha culpa Eu sei que sou garota, mas sou uma garota Não ligas não, és a melhor do mundo Tenho-te amor profundo, vem dar-me a mão Que eu quero te beijar e o teu corpo abraçar Junto ao coração Para ti sou o amor e a mais linda flor do teu jardim Para que ficar sentada, não adiantas nada Sorri para mim Eu sei que sou garota, mas sou uma garota Não ligas não, és a melhor do mundo Tenho-te amor profundo, vem dar-me a mão Eu quero te beijar e o teu corpo abraçar Junto ao coração Eu quero te beijar e o teu corpo abraçar Junto ao coração Eu quero te beijar e o teu corpo abraçar Junto ao coração Junto ao coração